Olá pessoal, tudo certo com vocês? Comigo Maravilha, sou Matheus Iparguirre, editor e roteirista da Portal Entretenimento. Hoje vou continuar a falar com vocês a respeito dos personagens, da parceria comercial com Rafael Tavares, criador dos Invictus. No mês do Novembro Azul, vou apresentar a vocês o Expert. Eduardo Newton é filho de um americano com uma brasileira. Desde cedo teve grande facilidade para aprender e desenvolver os conhecimentos que obtinha. Ganhou uma irmãzinha chamada Jessica Newton, mas ambos ficaram órfãos de mãe muito cedo. Quando o destino mudou sua vida e de seus maiores amigos, fazendo com que se tornassem os heróis conhecidos como os Invictus, Eduardo se tornou Expert, o crânio da equipe. Sua capacidade intelectual desenvolveu-se extraordinariamente, conferindo-lhe a capacidade de armazenar muitas informações e conhecimentos nas mais diversas áreas do saber humano, capacitando-o a operacionalizar toda esta gama de dados em soluções ou invenções que venham a ter. Sua taxa de aprendizagem também aumentou consideravelmente, permitindo que facilmente domine diversos idiomas, as mais diversas artes marciais e as mais complexas tecnologias. Na equipe, desempenha a função de estrategista, preferindo monitorar a ação dos demais do que propriamente atuar no campo de batalha, apesar de ser um exímio lutador e atirador, dono de um arsenal tecnológico poderoso. Quando o líder preceptor se ausenta, ele é o segundo em comando. Além da inteligência elevada, possui sentidos super apurados, facilitando seu desempenho na criação de mecanismos muito delicados e precisos, sem falar na destreza ao empunhar uma arma. Muito educado e ponderado, às vezes por lidar com muitas máquinas e experimentos, se esquece que o resto do mundo não é como ele. Então, seu comportamento nessas ocasiões chega a ser pedante e com um ar de superioridade. Ele abomina a ignorância, considerando os piores mares da humanidade. Apesar disso, consegue ser bem paciente com seus amigos de equipe, auxiliando-os em aparatos tecnológicos que possuem. Como Edward Newton, ele é um importante pesquisador e cientista, como seu pai foi. Mas como Expert, ele é muito mais do que isso. Seus poderes sobre-humanos são de sentidos super aguçados e inteligência acima dos padrões. Então este é o nosso personagem do mês, o Expert, que você conheceu um pouco mais sobre ele. Para ter acesso às primeiras histórias da HQ dos Invictus, você pode adquirir no formato digital pela loja virtual ou ler na Digital Comics. Além de acompanhar as novidades em nossas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Então, se você curtiu esse conteúdo, dê o seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para receber todas as notificações marcando o sininho. Eu agradeço muito por você ter assistido até o final esse conteúdo e até o próximo mês. Valeu!